A polícia, aí a gente vai começar novamente a rodar, já não tem um processo que eu considero adequado de treinamento para enfrentar toda a complexidade do serviço do policial. Eu acho que tem que ter a formação mais aprimorada e uma capacitação constante. Aí as discussões de cinco competências são outras discussões, mas eu acho que o policial tem que ser constantemente retreinado e acolhido também na sua condição de ser humano. A gente fala, como é que você está? Porque ninguém entra numa comunidade de trocativos e sai tranquilamente porque ninguém tem essa história. Ninguém passa por um processo em que sua vida pode ser subtraída, que é uma matéria absurda, passou a extensão e mure. Então é o seguinte, o que a gente acha que tem que se repensar de cima para baixo, literalmente. Desde o processo de integração das polícias, houve alguns políticos para isso, o gabinete de gestão integrada que eu passei lá na avança, por exemplo, no período que houve. Foi algum avanço, o gabinete de gestão integrada é o municipal de segurança pública, que juntou todos os entes. Existe nesse gabinete de alguns consórcios, alguns municípios, e no governo federal faz sentido de não ver isso na prática. E aí E aí E aí